E aí rapaziada, beleza? Bem-vindos ao canal. Hoje tem vídeo com Alessandro, meu amigo Alessandro Moura do Drone Carioca. Nessa manhã aqui a gente vai fazer uns voozinhos com ele, lá na Sedai, lá no Rio Guandu também. E a gente vai fazer umas imagens aí que o pessoal tem pedido também lá no canal. Vou fazer uns vídeos pra gente poder lançar no canal, que vocês tem pedido aí pra gente lançar aí, tá bom? Galera, o Alessandro, ele é conhecido como o rei do zoom out. Conheci ele esse ano de 2020, no início do ano. Eu já acompanhava já o trabalho dele no YouTube, do canal Drone Carioca, no Instagram também. Então a gente acabou, acabei descobrindo num belo dia que ele, num zoom out que ele fez aqui em Campo Grande, embaixo do viaduto, eu descobri que ele morava por aqui. Então a gente trocou contato, a gente foi conversando aí sobre muitas coisas que a gente tem em comum, gosto musical, né? Que a gente gosta muito de legião urbana. E aí a gente foi mantendo um contato ali, a gente criou uma amizade bem legal. E é um cara muito fera, assim, de voo com drone. O cara faz uns videozinhos assim de zoom out, de tu ficar bolado e pensar que aquilo ali não é verdade, né? Então olha só um pouquinho do trabalho do Alessandro quando ele tá com drone na mão. Tchau. 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 E aí, o que vocês acharam? Loucura, né? E não, aquilo ali não tá invertido a imagem, tá? Pode olhar direitinho lá que ele não fez, né? O pessoal sempre fala, não, porque ele botou ao contrário ali, ele fez ali, né? O contrário, ele botou pra rodar de trás pra frente. Não foi. Não foi, cara. A pessoa sempre pensa assim no começo, mas não é não. Então, ó, se inscreve aí no canal Drone Carioca, tá bom? E claro, óbvio, se inscreva no meu também, que eu preciso. Valeu, galera. Eu tô procurando colocar um vídeo por semana. Tô conseguindo, né? Agora. E nesse vídeo, por exemplo, eu tô fazendo... Fiz com a câmera, mais direitinho, com o microfone. Vocês repararam que a qualidade da imagem tá até um pouquinho melhor, né? Foi por causa disso. Eu tô usando a câmera hoje, né? E também tô usando o microfonezinho aqui em cima pra ficar com um áudio maneirinho pra vocês. A real ideia é que daqui a pouco ela vai entrar na privatização, né? Então vai se falar muito de CEDAG. Então a ideia é fazer um vídeo justamente por causa disso, entendeu? Aí eu vim pra cá hoje, entendeu? Tô aqui na quilômetro 32. É... Como é que o nome aqui é... Aqui é o quê? Aqui é? Novo Iguaçu, aqui? Novo Iguaçu. É, Novo Iguaçu, né? Só que é perto de Campo Grande, né? Na estrada da Rio de São Paulo, aqui. Nessa mediação aqui. No meio das alas? Não, não. Quando você vem virando pra cá, ela vai aparecer pra você já. Vem vindo pra cá e ela vai aparecer de frente pra você. E aí, show de bola? Tô com a ideia de gravar na porta da CEDAI Gravar na porta da CEDAI É, botar ela Comprar a garrafa de água mineral E com você me filmando e colocando água assim Em cima da GoPro, tá ligado? Começar o vídeo assim, entendeu? Tá, boa, boa Pra falar de CEDAI de água, né? Aham Porra, vamos fazer isso agora? Ah, vamos fazer isso agora? Vamos lá, depois que a gente filmar o Rio Quando for na porta lá, a gente vai ver Aí, Alessandro sendo escoltado pela CEDAI Até o Rio Mandu Tá maluco o bigodinho Aí, segurança Aí, só cara bravo, olha a cara de mal dele É, acabou o voo Fui E aí, Alessandro, como é que foi o voo aí nas Terras iguaçuanas e ser o pé de canos? Foi show de bola, mano Show de bola Deu pra fazer um steak legal Deu pra ver onde Onde é feita a captação da água ali no Rio, né? E depois pra onde ela é jogada aqui O primeiro O primeiro local ali de De filtragem, vamos dizer assim E depois vai lá pra outra estação, né? Maior lá pra fazer realmente Acho que, não sei se é esse nome que dá Decantação, enfim E show de bola, cara Show de bola E deu pra ver que o Rio, de tudo Ainda tem peixe, pô Eu filmei ali uns peixão O cara pegando uns peixão grande ali, cara Aí, desafiar o Vanzão pra pescar aí, cara Eu pensei que, pô Porque o Nebo desova morto aí nesse Rio, né? Aí eu imaginei que, pô Se eu falei, que água é essa que eu bebo? Mas ainda tem peixe, cara Então, de tudo não tá ruim, não Valeu, galera Aí, será que o Vanzão consegue pescar com o Phantom aí? É Mas pelo tamanho do peixe, cara Acho que não dá não, hein? É, vai levar o Phantom dele embora Os peixão, mano Vamos nessa Tá gravando? Tá Tá, se aproxima aqui dele, tá? Vai Foi? Foi É isso aí, galera A gente tá aqui, ó Na frente da CEDAI A maior estação De tratamento de água do mundo Então é isso aí, gente A gente vai ficando por aqui Se inscreva no canal Ative a notificação aí Pra vocês acompanharem Sempre quando tiver um vídeo novo pra vocês Tá bom? E é muito importante isso, tá? Que vocês deixem seu like Comentem Tá? Ajuda a divulgar aí Pra gente poder chegar Nessa nossa meta aí De mil inscritos no canal Tá bom? Então Se você tem sugestão de lugar Pra gente poder fazer um voo Tem sugestão de local bacana Aqui pelo Rio de Janeiro Coloca aí nos comentários pra gente Pra gente poder avaliar E fazer um próximo voo aí Tá bom? Pra apresentar pra vocês Obrigado por tudo aí, galera E até a próxima Fui!